Fala galera do MegaZoom, beleza? Samuca Gomes na área e hoje eu estou aqui de uma forma diferente. Vocês estão acostumados à cobertura com artistas, com a galera na rua, mas não sabem o que vem por trás de uma produção musical. E hoje no estúdio do Cleone. Creative Studios. E ele aqui, responsável por vários artistas capixabas. Prazer estar com você aqui, né? Você sabe que eu sou seu fã, né, Bia? Eu sou seu fã, cara. Eu gosto muito do seu trabalho, da MegaZoom. TV MegaZoom é show. Aqui você produz várias músicas que estão no ouvido do povo. Como que você teve a ideia de falar assim, poxa, eu vou montar um estúdio? Você já era músico? Como é que era? Eu sou músico, sou sanfoneiro. A minha entrada no estúdio, ela se dá pelo seguinte. Eu comecei a gravar nos estúdios, a cor de onda. A galera queria gravar um CD e tal, me chamava. Ah, vamos lá gravar meu CD, sanfone. Eu comecei a gravar, eu comecei cedo a estar dentro de estúdio, né, gravando sanfone. E eu comecei a gostar desse ambiente, que é um ambiente bem tranquilo, né, harmonioso. E aí eu comecei a gostar, né? E sempre perguntava aos meus colegas, pô, como é que grava? Logo eu comprei um computador, comecei a fazer umas brincadeiras dentro de casa. E daí comecei a trabalhar com estúdio e sendo morto também. Além de ser músico, de artistas, também já aventurou com cantando também, né, e com dupla. Também tive um projeto, né, era João Lene e Juliano. Deu muita experiência, noção de mercado, né? Mas hoje eu tô focado só no estúdio mesmo, faço alguns outros trabalhos, como sanfoneiro e tal. O estúdio aqui do Cleone fica em Linhares, aqui no Espírito Santo. E olha, você é responsável pela produção de alguns artistas conhecidos no Estado e no Brasil também, né? É, hoje, graças a Deus, eu já produzi o trabalho do Alemão Forró, né? Um artista que tem conotação hoje nacional. E é o maior artista do Estado, que tá representando o nosso Estado aí até fora do país, né? Fica amor, por favor, não desabou Fica junto, que contigo me amarrou É o Elias Wagner, né? Eu tô com o Adivinho, uma história maravilhosa Você se apaixona, bebe e faz loucura E quem sofre sou eu Filipe Fontinho A alegria de uma noite passa Lidro vacio vai virar ressaca Soltou minha mão pra segurar o golpe Léodinho Se o meu copo fosse a dizer Beba com demoração Ela não volta, não Ela não volta, não Diego Santana Entre outros Como é que é a barreira pro produtor que ele tem que produzir diversos artistas diferentes? Uma hora você tá no forró, outra hora você parte do cercanejo Outra hora você parte de um maché ou um eletrônico É meio complicado pro produtor ter essa sensibilidade na hora de produzir a música? Sim, é bem complicado Porque você tem que ser eclético Você não pode Eu gosto muito do forró, gosto muito do sertanejo Mas você não pode se privar só dos dois estilos É os dois estilos mais visados hoje no nosso Brasil, né? Então tem funk dentro do sertanejo Tem forró dentro do sertanejo Tem, bicho, tem do tour, reggae E aí você tem que ser eclético Tem que ouvir de tudo Eu escuto música todo dia Não só as músicas que eu produzo Mas de outros artistas De fora, enfim Aqui no... Esse estúdio que nós estamos aqui É um estúdio novo, né? Estamos estreando esse estúdio aqui, né? É A frase que eu uso é a seguinte Que eu usei É Eu posso, eu quero e eu vou Essas foram as três palavras que me motivaram a fazer esse estúdio Há um ano atrás eu decidi que eu ia fazer um estúdio Pra receber os meus clientes Pra poder trabalhar Pra focar no projeto mesmo E eu fui trabalhar nisso aí Acordando cinco e meia da manhã Seis horas da manhã Seis e meia E trabalhando, trabalhando, trabalhando E graças a Deus Tô realizando esse sonho Estaremos com ele aqui Júnior Camata Gravação de uma nova música lançada em breve Logo, logo Vocês vão ver Vai ser linda Sim, né? Composição de quem? Composição de quem? Samuca Gomes, eu mesmo, rapaz Vai ser sucesso Uma produção de uma música Ela vem muito da composição Porque hoje a gente vem no mercado sertanejo A gente fez uma mistura Com a característica que a gente entrou Com a sanfona, os violões Muito boa, muito legal A gente conversou um pouquinho, né? Vamos, vamos que vamos, né? Primeiro dia no estúdio aqui Primeira música gravada Mas estamos confiantes Se Deus quiser, vai ser sucesso Eu imagino que cada artista Deve ter uma particularidade Na hora de produzir Talvez você goste de uma coisa E o artista gosta de outra E vai, como é que é? Você fala assim Não, artista Faz assim que fica melhor Aí o cara, não Quero assim que fica melhor Dá essa troca Esse embate entre vocês O produtor e o artista? É o que mais dá, na verdade Existem muitas brigas No bom sentido, é claro, né? Entre o produtor e o cantor Mas, geralmente Quem vence essa batalha É o público Então, assim Eu vejo assim A gente debate com o cantor Com o produtor e tal, tal, tal Mas quem vence, né? Quem é o juiz disso tudo É o público Não adianta nada O cantor e o produtor Tá torcendo pra um lado Tá indo pra um caminho Sendo que o público É outra coisa, né? Então a gente sempre Entra no consenso De o que é melhor Pra quem vai ouvir Aquele artista O alemão do forró Quando ele vem gravar com você Grandes sucessos Que tem milhões de visualizações No YouTube e tal O cachê lá em cima Televisão Ele é um cara difícil de trabalhar É fácil de trabalhar com ele Ele é um cara enjoado com você Ou ele é assim Ô Cleone, gostei Quero assim mesmo E assim mesmo e tal Como é que é? Ele pega muito o seu pé? Rapaz, ele pega um pouco O meu pé E eu gosto disso Ele é bem perfeccionista E eu também sou Aí sim Aí dá certo Às vezes dá certo Às vezes também não dá Às vezes, né? Dependendo da situação Mas ser perfeccionista Isso é uma vantagem Muito grande pra um artista Querer sempre o melhor Não se contentar com o possível A gente tem que querer o impossível E não é à toa Que ele tá aí Dessepontando de sucesso Ele gosta das coisas Bem certinhas Bem organizadas, né? Quanto CD você produziu dele? Rapaz, foi Foi um CD E um DVD E esse CD agora Que ele tá lançando Que é de pisadinha Então foi três trabalhos Além também do Felipe Fantin Gravação, participação De Rebel Alain Gabriel Gava E quem mais, meu Deus do céu? E Alemão do Forró também, né? Alemão do Forró também E Felipe Fantin também Um cara bacana De mexer na hora de produção É, o Felipe é um cara Bem visionário, né? Ele tem essa Influência do marketing Tá sempre nas redes sociais Eu acho massa o trabalho dele Muito bacana também Não é só eu Que às vezes ensino com o artista O artista também me ensina muito E às vezes eu pego o aprendizado De um artista Que eu tive com algum artista E levo pra um outro artista também Porque a gente, querendo ou não A gente quer sair de um lugar Pra um outro lugar, né? A gente quer crescer Quer evoluir E muitos artistas do interior Vem a gente procurando O próprio Júnior Que tá aqui hoje Teve o Neto Queiroz Lá de Mucurecino Espírito Santo Que teve uma produção Muito bacana Um acústico legal Inclusive a gente participou E fez a gravação Do DVD dele Processo lento De separação Quanto a gente se encontra A carne é fraca E aí tem jeito não E a gente faz amor gostoso Olha nós de rolo de novo O DVD dele Galera, quem quer gravar DVD Chama nós também E até porque o cara do interior Ele vem querendo crescer Querendo ter essa visibilidade Como é que você trabalha Com esses artistas? É, tem alguns artistas Que já tem um conceito firmado Dependendo da situação É legal É muito legal Igual eu te falei A gente aprende muito Com o artista Mas às vezes Tem algumas situações Que eu entro Com uma determinada experiência E vou tentar ajudar Pra tomar um rumo Da carreira do artista Então assim Não adianta nada Pegar um artista aqui Amanhã você vai no Faustão Isso não é isso Que vai fazer ele ter um público Não, é a carreira dele Pô, tocou ali Começou no barzinho Pá Daí a pouco tem uma banda Daí a pouco tá fazendo show Daí a pouco tá indo No programa de TV Aí as pessoas estão acompanhando E aquilo vai Aquela história Que vai, vai, vai E chega lá Até quando o cara Grava uma música Aqui ele tem também Ter uma noção De como é que ele vai Lançar essa canção Produção de videoclipe Aqui ele também Ele encontra Essa dinâmica Essa consultoria Sim Ele encontra sim Porque Muito é do meu interesse Que essa música Quando sai daqui Ela seja rodada Ela seja As pessoas ouçam ela Não adianta nada Você pegar Fazer 10 mil Corpo Perdão Você pegar o seu CD Pegar a música E só você ouvir Só seus familiares ouvirem Isso é muito pouco Então assim Tem que ter uma estratégia De lançamento Vamos relevar um pouquinho Um dos grandes sucessos Um dos maiores sucessos Que você produziu Foi do Alemão? Sim O maior sucesso Foi do Alemão Que música mais ou menos Pode falar assim De números Vamos falar em números Tem a saudade dela E ela deu Com o Gene Geno Foi um grande projeto Inclusive Já está mais de 2 milhões De acessos 2 milhões De acessos Não é brincadeira E teve mais outras músicas Que você também trabalhou Que fez a repaginada No top DVD As maioria das músicas dele A gente fez a repaginação Sai Dessa Coração Fica Amor Foi no DVD O último DVD dele agora Mais novo DVD E a gente fez uma repaginação Foi de um álbum mais moderno E tal Aqui é o estúdio Do mundo artista mais pequeno Até o artista maior Você barra algum tipo de artista Ou você aceita todo mundo aqui? Não Não tem isso não Eu gosto inclusive Do artista pequeno Porque Isso é de muita ajuda Para incentivar Esses artistas Mas é do pequeno ao grande Quem tiver Fazer um mexão logo Quem tiver interesse De gravar a sua música De ter um produtor musical Cuidando do seu projeto Cuidando da sua música Com carinho Com verdade Vai procurar a gente Criar aquele estúdio Que está aqui disponível Já saem todas as plataformas digitais Isso aí As plataformas E na hora que vim aqui Gravar a música com ele Precisa de composição Fala comigo aí Samuga Gomes Precisa de gravar o clipe Fala comigo também Isso aí Show Leone Criative Studios Conversei com ele Telefone de contato 999186173 Fala diretamente comigo Instagram Instagram é Criative Studios Arroba Criative Studios É isso aí galera Se você gostou Deixa o like nesse vídeo E compartilha com os amigos Se você é músico Já sabe quem procurar Criative Studios Estamos juntos e misturados Valeu galera Será